Hoje aconteceu na área 2 da universidade mais uma etapa do programa de formação continuada de professores e gestores acadêmicos. Essa é a 24ª etapa do programa que visa debater junto a professores da PUC Goiás novas oportunidades de repensar a prática docente, superando os desafios da sala de aula e buscando novos caminhos teóricos metodológicos de ensino. Todos os professores vão passar por essa formação mais geral, uma formação de 3 horas com aspectos mais gerais teóricos. Depois nós temos um grupo que a gente está chamando de grupo de multiplicadores que terão aprofundamento, onde eles terão 12 horas para trabalhar, para intensificar os estudos e a partir daí eles serão os multiplicadores para acompanhar nos seus cursos de origem esses professores para que eles montem os planos de ensino dentro daquilo que a gente está trabalhando. O evento está sendo realizado em etapas com grupos diferentes de professores, trazendo como tema a inovação e prática pedagógica do plano de ensino. A grande necessidade de fazer esse curso é para pensar que na realidade temos um elemento que é antigo no processo da docência, que é o plano de ensino, mas dar um novo sentido, um novo significado a esse plano com o olhar pedagógico de toda a sua possibilidade, isto é o inovador. O encontro de hoje foi para 150 professores do grupo vermelho do Enad, envolvendo principalmente os cursos de ciências sociais aplicadas. A universidade sempre tem propiciado essa formação aos professores e isso vem em trazer novas ideias, novos métodos, novos instrumentos para que possamos, no plano de ensino especificadamente, trazer algo novo para os discentes. Então isso é importante para que possamos estarmos atualizados com os novos paradigmas da educação de uma forma geral. Toda a formação continuada que abrange novas perspectivas ou novas possibilidades dessa incrementação, ou seja, de novas sugestões, pensando um conteúdo prático, laboratorial, aliado à sua prática docente recorrente, eu acho que isso incrementa. Então se hoje teremos essa oportunidade de vislumbrar novas possibilidades de incremento do plano de ensino, eu acho que sim, é muito válido, é importante para a gente.